Olá, eu sou a vereadora Ana Aracapé. Gostaria de saber se os nossos motoristas de aplicativo vão se ter a carteira, direito à carteira assinada, ou vai ser apenas uma convenção coletiva e acordos? Excelente pergunta, vereadora Ana Aracapé. Tema muito atual, muito complexo. A questão dos motoristas de aplicativo, ela tem ocupado a pauta tanto da justiça quanto até dos meios políticos. A senhora bem sabe disso. Atualmente, a sistemática tem sido tratada de maneira pontual, caso a caso. Então, os casos vêm chegando à justiça e, conforme a prova produzida no processo, os juízes têm reconhecido ou não o vínculo de emprego, portanto, determinando ou não a assinatura da carteira de trabalho desse motorista. Mas tudo isso, em face, inclusive, da grande discussão que tem repercutido na sociedade, chegou ao Supremo Tribunal Federal e ele vai dar uma definição em breve sobre essa questão. Até lá, portanto, seguem as definições individualizadas, caso a caso, conforme o julgamento dado pela justiça e os recursos cabíveis. No tocante à segunda ponderação que a senhora fez, a questão das convenções coletivas e acordos coletivos, hoje, eles não têm um tratamento muito claro, já que essa organização por sindicatos ainda não é uma questão reconhecida, na medida que há uma enorme discussão até quanto ao próprio vínculo de emprego desses trabalhadores. É bom que se ressalte que o poder executivo trouxe à pauta agora um projeto de lei, projeto 12 de 2024, que pretende regulamentar exatamente a profissão desses motoristas de aplicativos. E, à luz desse projeto de lei, não haverá um vínculo de emprego desses motoristas, mas lhes será assegurado uma série de direitos trabalhistas, dentre eles, a representatividade por meio de sindicato para fins de negociações coletivas, por meio de acordos ou convenções, que venham a estabelecer condições de trabalho especiais, específicas, melhorias, algumas requisições dessa categoria.